2021, ano em que o Palácio Piratini completa 100 anos. Nesta data emblemática, diversas ações de cuidado do patrimônio foram executadas, entre elas, a construção da oficina de restauro. O oficina de restauro é um espaço que foi criado, projetado e executado para abrigar as funções e ações de conservação do acervo do Palácio Piratini. O palácio, como sede do governo e como residência do governador, ele é muito frequentado e, ao longo desses 100 anos, ele tem sofrido muitos desgastes. E sempre houve necessidade de buscar recursos para a conservação. A oficina de restauro do Palácio Piratini já tem sido pensada, já é pensada há muitos anos e sempre foi tida como uma grande necessidade. E o Instituto foi chamado para elaborar o projeto cultural de captação de recursos e administrar a sua construção. Por meio de um protocolo de intenções, firmado entre o Palácio Piratini e o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, a obra da oficina de restauro tornou-se possível. É uma construção que tem as funções de ter um pequeno escritório, né, para a gente, onde nós vamos os técnicos trabalhar, e uma grande sala, um grande salão onde são executadas as ações propriamente ditas de conservação. E uma área aberta, coberta, para onde a gente vai fazer as funções, assim, como pintura, lixamento, né, das estruturas. Vão ser restaurados, né, e conservadas toda a balaustrada dos muros, né, as aberturas históricas, restauradas as luminárias, parte do mobiliário que pode ser feito por aqui. O projeto tem patrocínio do Banrisul, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Federal, antiga Lei Rouanet.